Tum, tchac, 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 tchac Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, quarta-feira aí, quarta-feira, hoje é dia quarta-feira de 44, tá ligado? Hoje, tá ligado? Se você não é inscrito ainda, você se inscreve Falaram que quando é quarta-feira a pessoa tem que... Seu veículo não pode ser spawnado porque já está na cidade Ué, como assim que está na cidade? Se eu nem pegue carro Não, bagulho está errado aí, mano Ué, como assim meu carro está na cidade? Eu nem peguei meu carro, mano Tá estranho isso aqui, hein, véi Pronto, pronto, pronto Aí, pegamos o carrinho aqui de volta É o seguinte, a gente vai no lixão Que inaugurou aí hoje Inaugurou um lixão, tá ligado? Que tá todo mundo lá, mano Você pode ver que, tá ligado? Não tem ninguém por aqui, mano Mas o que que tem nesse lixão? Então, é isso aí que a gente vai descobrir Porque eu não faço uma menor ideia, véi Eu também não sei onde é que fica esse tal lixão, véi Eu sei que tem que pegar essa estradona aqui, tá ligado? E virar por aqui, mais ou menos, assim, ó Deve ser pra lá que tem que ir, véi Até travou? Pronto, marquei aqui pra nós Eu dei uma marcada ali que chegou até a travar Eu creio que seja lá, véi Aí você fala assim, mas o que que dá pra pegar no lixão? Eu não sei, mano, também não sei, não sei Só me informaram que tem coisa no lixão, véi Se tá todo mundo pra lá é porque é coisa boa E é o seguinte, eu também... Os caras... Ah, não, mano, aí me quebra, tio Bom, deixa pra ver aí, coxa aí, vai Tranquilo, tranquilo Meu Deus do céu Só pra parede ali, vai Valeu, irmão, tranquilo, tranquilo A parede, a única parede que tem aqui é essa aqui, fi Puta que pariu, véi Agora vai quebrar, guys Tava querendo fazer uma parada, eu fiz outra Boa tarde, senhor Boa tarde O nosso nome, irmão? Tonhão da Silva, senhor Tonhão da Silva É... Tá indo pra onde, Tonhão? Então, eu fiquei sabendo que... O pessoal tá indo pra um local ali pra cima Tá pegando uns lixos ali pra tá reciclando Eu fui lá ajudar também Entendi Tá atrás de arma, né? Peça de arma É o quê? Tá atrás de arma, né? Eu fiquei sabendo que jogaram um local de arma fora aí Jamais, jamais Não dá pra reciclar lixo só Só reciclar mesmo, né? Exatamente, senhor Tá que pariu, véi Tá vendo que não tem nada, senhor Me diga uma coisa, senhor De que esse carro aí? Como é que é o negócio? De que esse carro aí? É o quê? Senhor, eu não entendi Esse carro aí, quem é seu, é? É meu, é meu, sim, senhor Ah, tá com a documentação dele todos em dias aí? Todos em dias, senhor Nossa, eu não tenho carteira Ok, senhor Nossa, eu não tenho carteira de carro, véi Agora que eu lembrei disso Mentaliza aí o F1 aí Coloca a mão pra cima aí, tá bom? Nossa, eu não tenho carteira do carro, véi Nossa, seu irmão ali, véi Você tá falando aí, pessoal Já tá aprendendo aí, seu irmão Já vai deixar? Nossa, tomara que ele não veja Que eu não tenho Nossa, seu arrego no início já, véi Já toma esse enquadro de sinistro, mano Calma, deixa eu pegar essa grana aqui, senhor Pode tá abaixando a mão aí, põe Vira pra mim Você me passa a sua documentação, por favor? Tudo bem, senhor Passa a sua documentação Ô, meu carro! Tá fora esses barbeiros aí, né? Vamos lá, senhor Me deixa liberar, senhor Ele vai falar que eu não tenho carteira Não devolveu Só um segundo, senhor Aí quebrou agora Agora quebrou que eu não tenho CNH Isso, senhor Acho que o meu CNH tá dentro do meu carro ali, senhor Não tá no meu bolso, não Querido, a gente feia a revista do seu carro ali Tá sem... O portal maior tá sem sua CNH Ih, rapaz, será que eu perdi minha CNH? Pior que eu tô aqui Acho que eu também não tô na minha casa Então eu acho que eu perdi, senhor Infelizmente eu vou ter que aplicar uma multa no senhor aí Nossa, cara Conduzir veículo aí sem CNH É um risco perigoso pra sociedade aí E você vai perder cinco pontos na sua carteira Não, tá certo, tá certo, senhor É porque eu tenho Só que eu acho que eu perdi, senhor Desculpem Tá que merda, velho Pensei que ele ia levar... Mas acho que ele vai levar meu carro, velho Não tem carteira Será que ele vai deixar eu levar meu carro ainda? Sem carteira, velho Meu Deus do céu E a multa? Cadê a multa? O que eu tenho que fazer com a multa? Pô, o carro da polícia aí é bonito, né, mano? Rapaz, os caras meteram uma bordada assim nisso aqui agora, hein, velho Nossa, já foi descontada 780, velho É, Tonho, eu não vou nem estar chamando o Detranho pro seu veículo, não Vou dar essa chance a você Você tira a sua CNH novamente, ok? Ok, senhor Vou fazer isso agora mesmo, senhor Tá, ok Então, bom dia aí Muito obrigado, senhor Bom dia O cara vai deixar eu sair com o meu carro, velho Nossa, senhora, velho Opa, doutor, dá licença aí, doutor, dá licença Nossa, senhora, os caras liberaram eu, velho Sem carteira Tá louco, tiozão Ainda bem, mano Mas agora eu não vou tirar carteira nenhum, não, velho Eu vou ir lá pro local lá, tio Tá todo mundo indo pra lá? Também vou Depois eu tiro Agora se eu virar a curvinha ali e os caras bater de novo Vocês vão ver que eu não tô indo Ué, tá tendo algum roubo, ó Tá vendo que tá piscando o minimapa ali, ó? Acho que tá tendo algum roubo, ó Ó, ó, ó Tá tendo algum roubo Ó, o cara tá andando por aqui com alguma coisa roubada, ó Caralho, tio, e pisca pra todo mundo Já tranquei meu carro aqui, que tem um cidadão vindo atrás ali, ó Não sei quem é, tio Ah, lá, lá A pessoa que transportava a Muamba morreu por um policial Nossa, aquilo ali era um cara que tinha roubado alguma coisa E tinha gente lá atrás dele, velho Deixa eu perguntar esse cara aqui se ele tá indo Ô, irmão Olá Você tá indo lá pro lixão, lá, velho? Tô, tô sim, pô Por acaso, tô mesmo É por aqui mesmo? É É sim Você quer me seguir? Seria uma boa, seria uma boa Então, boa Aí vai geral lá no lixão, lá, mano Pô, eu tô indo pro lixão reciclar O policial falou que eu tava querendo pegar as paradas, tio Acho que é ali mesmo, onde que eu tava indo Eita, nóis Ficou um céu laranja do nada, velho Ó, o vídeo de amanhã a gente ia fazer um trampinho diferente, mano Trampinho diferente que, tá ligado? Foi liberado pra nós aí, tio Botaram um VIP pra nós, tá ligado? Então liberou um trampinho diferente Então amanhã Vídeo de amanhã Vocês vão ver aqui um 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 trampo totalmente louco, tio E esse aqui é coisa nova, né? Tá geral da cidade lá Eita, porra Vai embora, vai embora, vai embora, mano A polícia bate aí, tá ruim Dá pra fora daqui Outra, o cara tem nitro no carro, mano Olha isso Que isso, velho O cara botou um nitraço ali, fi Já era, sumiu Eu ia seguir o cara Como é que eu vou seguir? O cara já sumiu Aí, parou ali Safe Ih, tem um carro atravessado ali Ah, e os caras aí, ó Caralho Sabia que era por aqui, mano Tinha marcado certinho, mano Vou marcar por aqui, ó Mesmo, ó Que se dane Que é estradinha mesmo Chegando aqui no local Nossa, a FPS aqui vai cair, hein, guys A FPS aqui vai cair, bonito, mano Tá, olha o tanto de gente Que tá nesse local, velho Vou deixar meu carrinho aqui Parado Safe Chegamos vivos Chegamos vivos Essa porra O senhor viu aquele homem lá no chão? Exatamente, velho Essa porra Pronto É porque tava bugando com o outro carro dali, ó Safe Vambora ali Vamos ver o que que tá fazendo esse lixão aqui, velho Eita Deixa eu ver aqui Como é que faz a parada do lixão aqui, guys Cadê qual que você tem aí? Mostra aí, ó Eu tenho que vir aqui Eu tenho aqui Dá barra lixão, ó Não, é de M16 Não, é de M4 Dá barra lixão Ele tá procurando alguma coisinha aqui, ó Ixi, eu não encontrei nada Só falar, irmão Ih, cara Deixei meu carro ligado, velho Deixei, deixei o carro ligado, velho Aí, safe, 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 hein Tranquei lá O cara deu uma cal boa Ah, guys Essa parada é o seguinte Eu venho aqui no comandinho Aí eu posso achar alguma coisa Quer ver? Eu já achei o negócio, ó Eu achei a luneta, velho Binóculo M40M4 Um telescópio Será que foi isso aqui, velho? Como que se chama? Só o papo, irmão A câmera escrita Ai, ai, ai Que porra, né, mano Meu Deus do céu, velho Tem uns caras aqui Que não tão de brincadeira, não Ah, é só fazer isso aqui, galera Chega no local Dá um barra lixão E aí você fica procurando Se tem alguma coisa ou não, velho Acho que eu acabei de pegar uma faca Deixa eu ver Não, peguei não, mano Caralho, é difícil de achar aqui As paradas, hein, velho Só peguei... Luneta Eita, pô, cara Dá uma cagada ali agora, velho Tá desgrama São vários pontos, assim, de pegar lixo, guys Muitos, muitos, velho Caralho, mano Caga lá fora, tio Que cheira bosta O cara dá uma cagada ali, velho Quer comprar uma faca aí, não? Deixa eu ver aqui no lixão O que tem aqui Maconha de graça Porra, encontrei uma pizza, mano Será que é certo? Acabou ver essa pizza? Tranquilo, tranquilo Já deu pra ver essa daqui Já deu pra ver essa daqui Agora eu vou ver Meu Deus, os caras Tem uns microfones que parece que Fiaram na... 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 Não dá pra entender ninguém direito ali Um pra outra Tem um monte por aí espalhando Falar, irmão Quer vender esse golzinho não, cabeça de abacate? 100 mil é seu Caralho, você quer 50, 50 Não, 100 mil é seu Troca na Mercedes Ué, depende, cadê ela? Vem cá, chega aqui Eu vou puxar ela aqui O cara tem Mercedes, acho que eu não vou querer Cocaína de graça, rapaz Mas a ideia do cara, o cara quer trocar uma Mercedes Num golzinho, mano Eu não penso duas vezes, irmão Cada um faz a troca que quer, fi Mas realmente ele tá abandonado Cocaína de graça, é só comigo Pediu, chamou, aceitou e já era, rapaz Essa daí? Deixa eu ir, mano E como é que a gente vai fazer essa troca aí? Rapaz, tu tem vaga aí pra tela no seu nome? Como é que é o negócio? Vai lá, vai lá, que eu vou pra trás Vai lá, vai lá Mas qual é o problema que ela tem, irmão? Você tá querendo trocar um golzinho na Mercedes? É porque eu não tô usando tanto esse carro, entendeu? Que eu tô usando mais é no caminhão E eu só tô trabalhando pra cacete, entendeu? Entendi, entendi Cara, eu não penso duas vezes, não, fiz Se quiser trocar, mas troca, irmão E aí, roubou minha moto por quê? Você tem vaga aí pra trocar o carro? Pra eu te dar o que depois você passa o seu nome? Tem, tem, tem Deixa eu só tirar meus documentos aqui de dentro do carro? Só não sei como é que eu vou passar o carro pra eles, guys Aí vai ter que me explicar aqui, tio Dentro do RP, né? Eu nunca fiz transação de carro não, irmão Você vai me dando uns detalhes aí Ô, meu queridão Qual é o seu número pra sua conta aqui da cidade? Só deixa eu pegar aqui só um segundinho 10, 986 10, 986 Só que é, irmão Eu não quero nem saber Por que o carro tá trocando Eu aceito, enfim Só metalizar o barro pra você tá aí Agora que você vai chegar aqui Vem cá, vem cá Agora que você vai chegar aqui Vem cá, vem cá Tranca aí, tranca aí Chega ali Deixa eu ver aqui Boa, boa, boa Tranquei aqui Agora que você vai entrar dentro do seu golzinho O cara vai ficar com o meu golzinho agora E vai metalizar esse comando aqui, ó Eu podia dar um caô Meter o pé daqui Deixar esse carro trancado, né? Ficar com os dois Mas não pode, né, velho Vender É nóis, é nóis, irmão Aproveita o carro aí, velho Carro é bom, hein Carro é bom, hein Aproveita esse daí também, tá? É nóis Valeu, valeu Meu Deus O cara trocou mesmo, tio Ai, 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 mano Beleza E venhamos pra cá de gol E saímos de Mercedes Ah, tranquilo Tranquilo e calma Acho que aquele cara usou alguma coisa ali, tá ligado? Ele tava meio loucão, mano Nunca vi alguém trocar a Mercedes por um gol Aí você fala assim Mas por que você não recusou? Porque eu não sou louco Quem ia recusar uma troca dessa? Mano, eu tô vindo pra um local que não é safe, não, velho Que lugar é esse que eu tô passando, tio Deixa eu voltar pra cá, mano Pra estrada Tranquilo e calma Fizemos uma troca top, hein, velho Eu acho que tá muito tranquilo pra hoje, hein Espero que vocês tenham gostado do videozinho aí hoje Demorou? Deixa aquele like Compartilha Ganhamos um carro em massa Viemos pra um lugar diferenciado Tomamos uma batida Acho que hoje foi dia longo Foi um dia longo bom, velho Resultado final foi bom Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até o próximo video, velho Fui Você foi a shadow to my life Did you feel I know the star You fade away Afraid I'll hate my side So you gonna see I know Where are you now Where are you now I know the star 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 I know the star